Música Esse ano é um ano muito especial porque a biblioteca completa 75 anos e para comemorar a gente conseguiu uma parceria com os garfiteiros da região para fazer o grafite, que é um ícone da biblioteca porque ela sempre teve grafite O nome da biblioteca já se chama Moteiro Lobato Então a gente busca fazer com temas relacionados a Moteiro Inclusive a face que eu estou fazendo de Moteiro e dos colegas que estão fazendo os personagens do sítio do Picapão Amarelo E o grafite em si já fica limpo e bonito É bem bacana porque as pessoas que passam aqui geralmente não costumam olhar muito para casa Eles nem sabem que tem uma biblioteca aqui Esse trabalho aí ajuda bastante, vai ajudar bastante a divulgar a biblioteca, vai ficar bem legal Música 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 Música